Um homem com sexo de mulher ou uma mulher com sexo de homem? É, é isso que a gente tá de querer te perguntar, sério? Loca. Opa, vai começar, vai começar. Gogo, não. Não, é bem isso. Não, é bem isso o cacete. Ah, bom. Ah, babá. Gogo, sério, eu odeio chamar, eu odeio Quick Craft com Skype. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo falar e apertar o botão direito do mouse. Não consigo. Ah, mas é legal, Quick. Ah, matei o cara. Eu matei o mar. Mano, contra o lixo. Tem um nobre aqui no... É? E quando eu vi você, né, quando você entrou, tipo, quando a Marcos tinha ganhado lá, vai com o Saak, vai com o Saak. Não, velho, mas, tipo, ele mata todo mundo, velho. Não, nada. Só vejo o Double King, Marcos, Double King, Marcos, Double King, Marcos, Double King. A metade do chat é tudo da Marcos. Dá ou dou? Ah, não sei. Ah, eu acho que não podia dar, por quê? Porque eu acho que... Só por causa da skin, né? É, por causa da skin. Eu acho que a skin já confirma, né, que... Sei lá, pode ser um homem com a skin de mulher. Ah, magenta. Ou não, né? Pode ser homem também. Esse VIP aí é camper, viu? É spawn killer. Dá um cuidado. Pá, pá. Ai, ah, ufa. Ai, Marcos, ele é maldito. Tô em segundo, como sempre. É, não é como sempre, assim, né? Marcos, eu tô atrás de você, Marcos. Marcos, eu tô... Ah, você me matou, seu nojento. Nossa. Eu tô em terceiro. Tô em terceiro. Ui, ui, ui. Eu tô em sexto. Ui, 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 ui. Eu tô em terceiro. Percebo. Ah. Meu Deus do céu. Essa Lulu aqui, ela fica spawnando, velho, pessoa. Então. Só que eu já nasci matando ela. Eu sei. O Lulu fica no spawn. Sabe os camper? Sim. Se eu disser, tipo, uma das coisas que eu mais odeio no... no jogo de tiro, não só o Quake, são os camper, né, cara? Hum. Você gosta de... de camper? Não. Me odiar. Nossa. 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 Ai que droga Eu to continuo na maior torcida Que diabo Só que mais Marcos aí, pode vir matar você, meu amiguinho Nem aqui Não, amiguinho Ah, maldito Ah, 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 ah Sai Lash, sai Lash Sai Lash Sai, 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 sai Ai, matei Ah, 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 ah Você ganhou Eu, batei Um, 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 um Não, o Marcos ganhou, velho Ele fez um double Depois fez um triple É, é Sério